Olá, Pró Maria Moreira, mais uma vez aqui, né, nas lives, nos vídeos aí que vão passar no YouTube. Bom, hoje vamos fazer uma coisa diferente, uma oficina aí para os professores. Algumas pessoas, né, alguns professores aí da rede já me conhecem, por ser professora multiplicadora lá do terceiro ano, só que hoje aqui a Pró Maria não estará, né, para fazer aquelas videoaulas para o terceiro ano, mas sim uma oficina para os professores aí da rede. Pois é, uma oficina preparada com muito carinho para vocês. A Pró vai colocar aqui, né, Pró Maria vai colocar o material para começar a explicar algumas coisinhas aqui para vocês, né. Por quê? A importância aí dessa oficina agora. A rede recebeu, né, alguns Chromebooks, as escolas estão recebendo aí esse material, e, né, pensamos em algo que fosse auxiliar vocês aí na utilização desse recurso. Pois é. Bom, eu, né, desenvolvi aqui junto com o Pró Vânia, com o Pró Suzana e toda a equipe do Nafs, uma oficina intitulada Ferramentas Digitais e as Inteligências Múltiplas em Salas de Aula. A gente fala tanto aí, né, sobre essas ferramentas digitais e como trazer essas ferramentas digitais para a nossa sala de aula, de acordo aí com a realidade dos nossos alunos da rede, de acordo aí com a ferramenta que temos disponível, que é exatamente os Chromebooks, tá? Então, vamos casar aí essa ideia, né, de Inteligências Múltiplas, vamos dar uma passadinha aí, né, nesse conteúdo para apresentar para vocês algumas ferramentas que podem aí ser utilizadas em sala de aula com os alunos aí das séries iniciais na rede de Feira de Santana. Vamos, vamos, né, começar então, né. Ops, aqui agora. Bom, quando a gente pensa em educação, quando a gente pensa em inteligência, que a gente olha para um aluno às vezes, a gente pensa assim, poxa, aquele aluno, ele é ou não é inteligente, né, ele tem essa habilidade ou ele não tem determinada habilidade. E aí, quando foi pensada aqui nessa oficina, uma das coisas que foi questionada muito era essa questão de ser inteligente, o que caracteriza uma pessoa ser inteligente. E quando a gente olha para uma criança, né, eu trouxe aqui para exemplificar a criança, esse desenho, eu fui pensando em coisas, né, que as crianças, os adultos costumam dizer que possuem essa habilidade. Então, às vezes a gente diz, olha, eu tenho uma habilidade de desenhar, a minha habilidade está em falar, por exemplo, ah, não, cantar, costurar, dançar, aí eu fui trazendo várias, né, várias possibilidades aí. Mas se fosse agora, né, se fosse para você, qual a habilidade dessas que a Pró trouxe aqui, que eu trouxe para vocês, que vocês poderiam se encaixar? E, né, imagina aqui um geral, ah, não, não me encaixa nenhuma dessas, eu tenho uma outra habilidade aqui. Pois é, cada pessoa, ela é o universo em si. E cada aluno nosso também, né, obviamente, é o universo em si. Então, cada um deles terá aí habilidade em alguma coisa. Então, olha, Joãozinho pode ter a habilidade em cantar, né? Olha, Alice pode ter a habilidade ali, né, com o uso das tecnologias. Mas Mariana, ela pode ter, né, habilidade em calcular. Ela pode ter a habilidade também em cozinhar. Josué pode ter a habilidade com leitura e interpretação. Mas o fato de um aluno ter uma habilidade desenvolvida, né, teve uma habilidade desenvolvida, ah, ele dança muito bem, ele canta muito bem. Isso anula, na verdade, o fato dele ser inteligente. São esses questionamentos, né, que a gente vai trazendo aqui agora. Vamos lá. Continuando. Bom, uma das principais aliadas, né, no processo aí de personalização do ensino é justamente a tecnologia. Porque quando a gente pensa, né, se a gente fosse voltar aqui esse conteúdo, essas habilidades que uma criança, que um adulto, que uma pessoa, de modo geral, pode ter, né, vem essa personificação do ensino. De você olhar a criança e ver se não, olha, ele se desenvolve muito bem aqui na leitura, tá? Ele tem aqui uma dificuldade na questão dos cálculos, mas ele tem esse lado aqui bem aguçado, bem desenvolvido. É você, né, enquanto educador, ter essa sensibilidade de visualizar isso na criança. Mas, né, a gente tem aí como aliado exatamente o que? A tecnologia que vai permitir essa personalização aí do ensino. Bom, as ferramentas educacionais, né, com essas ferramentas educacionais inovadoras, é possível indicar o melhor caminho para que o aluno aprenda, né, considerando as suas habilidades e inteligências individuais. Como eu disse, né, quando eu trouxe lá aquela bonequinha, que eu trouxe todas aquelas habilidades e que ainda assim, nem de longe abarca aí todas as possibilidades de habilidades humanas, né? Então, eu trouxe dentro de uma realidade que é uma realidade bem pequena, do que eu poderia aqui imaginar e alencar. No entanto, a gente sabe que não são aí todas as habilidades humanas, né, que cada ser humano aí possui uma gama de habilidades e inteligências aí individuais que ele vai desenvolver de acordo com o seu, com o estímulo que ele recebe. E essas tecnologias, essas ferramentas tecnológicas educacionais fazem exatamente com que essas habilidades e inteligências, elas sejam desenvolvidas ainda mais, tá? Bom, e aí, falando aí, né, sobre essas habilidades, sobre essas inteligências individuais, sobre essas possibilidades, vem aí essa ideia de inteligências múltiplas. E o que de fato aí seria essas inteligências múltiplas? Será que todos têm todas as inteligências? Será que existe aí alguém que não tenha alguma dessas inteligências? Vamos lá. E aí, alguém, né, a gente vai descobrir daqui a pouquinho, pensou aí nessa teoria das inteligências múltiplas, que foi exatamente o Gard, né, né? Que para descrever como cada ser humano demonstra suas capacidades cognitivas de maneira única. Então, cada ser humano vai desenvolver o quê? Olha essas habilidades, né? Essas capacidades cognitivas de uma maneira única. Então, quando a gente tem ali a sala de aula, 30, 35 alunos, na maioria das vezes é muito complicado quando a gente olha o todo e diz assim, olha, como que eu vou, né, pensar cada aluno aqui de forma isolada? Obviamente que você não vai conseguir fazer isso em uma tarde, uma manhã, em uma semana. É um trabalho que precisa ser feito de forma constante, né? Essa observação, essa análise, e exatamente por isso, essa importância dessas ferramentas tecnológicas para te auxiliar. Então, a importância aí desse apoio tecnológico ao educador que está lá na sala de aula, que está vivenciando, que está ali no dia a dia com essa criança. Bom, Gardner, ele começou a questionar o tão aclamado teste de QI, né? Eu acredito que a maioria de vocês aí já tem escutado sobre esse famoso teste de QI. Eu, inclusive, já fiz vários, tendo a não imaginar, meu Deus, qual será aí, né, o meu QI? Será que eu sou inteligente? Porque era exatamente esse teste de QI que dizia se uma pessoa, ela seria inteligente ou não. A grande questão, né, o grande porém aí desse teste de QI era o seguinte, olha, ele analisava exatamente o raciocínio lógico, o matemático. E aí, né, seria meio controvérsio dizer para vocês o seguinte, olha, o teste de QI, ele é maravilhoso, ele realmente comprova se uma pessoa é inteligente ou não. Se lá, no meu primeiro slide, eu disse para vocês, olha a quantidade de habilidades, né, que um adulto, que uma criança, ela pode ter. Então, assim, tirando por mim, que passei aí, né, anos da minha vida sofrendo com a matemática, que sofri muito. Então, eu era uma aluna que não conseguia me desenvolver bem em matemática. Mas, na verdade, isso não queria dizer que eu não tinha, né, capacidade cognitiva aí em outras áreas. Então, eu era a aluna que me desenvolvia muito bem na área de artes. Então, eu ia bem lá, né, com as disciplinas de artes, de desenho. Já nas disciplinas que tinham aí esse raciocínio lógico, eu era bem devagarzinho, né. Bom, aí veio esse questionamento. Será que esse teste, né, de QI, de coeficiente de inteligência, ele, de fato, ele era eficiente? Então, acaba aí, né, que esse psicólogo, ele coloca aí, né, em questão e acaba mostrando o seguinte, que a pessoa, ela pode sim ter desenvolvido esse lado do raciocínio lógico-matemático, mas que ela pode ter outras áreas aí bem desenvolvidas. E aí surge, então, a teoria das múltiplas inteligências ou também chamada de inteligências múltiplas, que quer dizer que a pessoa poderia aí ter um QI elevado, né, esse coeficiente de inteligência baseado aí, né, nesse quesito lógico-matemático, e poderia não ir tão bem aí em outras áreas, ou vice-versa. Ele poderia, como eu citei como exemplo, a minha pessoa mesmo, que ia muito bem em uma área e era ruim, né, na área de matemática. Mas isso não quer dizer que eu não era inteligente, mas que a minha inteligência era em uma outra área. Então, é esse olhar que a gente precisa aí lançar para o nosso aluno, né, ele pode não ter habilidade naquela área, mas será que naquela outra ali ele está precisando do quê? Desse estímulo, certo? E, bom, dentro das teorias aí existiria, né, essas inteligências aí, a naturalista, a linguística, lógico-matemática, né, interpessoal, corporal, sinestésica, musical, existencial, visual, espacial, intrapessoal e naturalista. Então, todas essas aí, né, poderiam surgir, né, em cada uma das pessoas. Lembrando que cada pessoa teria o quê? Olha, inteligências, né, diferentes aí. Vamos lá. Seguindo. Bom, eu vou trazer, vou passar aqui para vocês, né, o que seria, né, cada uma dessas inteligências, mas quem sentia aquela curiosidade aí, quiser pesquisar mais, inclusive, né, sobre esse teórico, sobre essa teoria aí das inteligências múltiplas, que ficou aí, né, acabei aguçando aí a curiosidade de vocês, todo mundo, ah, agora eu quero dar aquela pesquisada, depois, né, assistiu aqui, acompanhou tudo direitinho, é só dar uma pesquisada, tem muito material aí na internet, né, voltado para essa área, muito artigo, no Google Acadêmico, inclusive, certo, vocês podem pesquisar muita coisa escrita aí sobre esse material, livros também, né, lançados aí com relação a essa teoria. Então, como o nosso foco aqui é exatamente as ferramentas, né, eu estou fazendo uma apanhada aqui para vocês sobre essa teoria, que vai ser importante, porque eu vou explicar lá na frente, eu vou dar uma passadinha aqui só para vocês terem uma noção. Bom, lógico, matemática, né, essa inteligência é voltada, obviamente, para os números, cálculos e atividades aí que precisam exatamente desse exercício da razão. Linguística, né, as pessoas que possuem essa inteligência são ótimos oradores e comunicadores, né. A corporal, a inteligência corporal proporciona uma grande capacidade de expressão em atividades artísticas ou esportivas, né. A inteligência intrapessoal, que consiste na capacidade de se autoconhecer. Então, você iria conhecer você primeiro para depois você conhecer um ou outro, né. Então, primeiro, aquela pessoa que se conhece, que conhece do espaço onde está inserida. A interpessoal, né, esses indivíduos que possuem essa facilidade de identificar a personalidade das outras pessoas, tem um espírito de liderança. Aquela pessoa que você já olha e diz, hum, lider nato ali, olha, já nasceu para ser líder. São as pessoas que têm essa inteligência interpessoal. Inteligência espacial, possui a capacidade de elaborar o quê? Espaços complexos, né, é bom, né, em manipular perspectivas, os engenheiros, os arquitetos aí, né. Bom, a inteligência musical está ligada à interpretação e produção de sons com a utilização de instrumentos musicais. Eu olho para essa inteligência e penso, né, nessa daqui, eu passei bem longe porque realmente eu não tenho muito dons, né, musicais, não. Já a inteligência naturalista é voltada para análise e compreensão dos fenômenos da natureza. São aquelas pessoas que são aí, né, ligadas à natureza e que compreendem o senão da natureza, o nascer das plantas, né, os animais, aquela paixão que determinada pessoa aí tem por animais. E inteligência existencial, que consiste na habilidade de entender questões profundas relacionadas à existência, né, à espiritualidade. E aí, essas pessoas com essa inteligência existencial são aquelas pessoas que têm o quê? O lado espiritual bem aguçado que são aí pastores, líderes religiosos, tá? Bom, e aí, lembra que lá no início eu falei assim, olha, será que tem alguém aí que de fato tenha todas essas habilidades aguçadas? Pois é. O relato, né, que se tem aí é que Leonardo da Vinci, né, seria um caso isolado aí dessa possibilidade. Leonardo da Vinci, ele teria, né, alguns estudiosos acreditam, né, que ele teria desenvolvido aí todas essas habilidades, né, todas essas inteligências, na verdade. Ele ficou famoso, todo mundo sabe, pelo quadro da Mona Lisa, o quadro icônico aí da Mona Lisa, mas ele não foi só pintor, ele foi botânico, ele foi matemático, anatomista, inventou. Algumas pessoas, né, alguns pesquisadores, acreditam que Leonardo da Vinci também teria inventado aí a primeira fotografia, né, então aí fica a cargo de Leonardo da Vinci vários inventos, vários experimentos e acredita-se que até hoje teria sido a única pessoa aí que teria todas essas inteligências, tá? Vamos lá. Bom, cada pessoa, gente, tem as suas limitações, né, personalidade e história de vida. Por isso, reduzir o desempenho a um único modelo de aprendizagem pode limitar a capacidade de demonstrar outras aptidões e habilidades. Então, é muito delicado isso de você dizer, ah, não é inteligente. Será que o fato daquela criança ela não ter ido bem em determinada área quer dizer, não, que ela não é inteligente? Ou que quer dizer que ela não tenha aquela inteligência em específico, que não quer dizer que ela não tenha uma outra aí desenvolvida. então, por isso que é importante essa observação, essa análise dessa criança, né, de você perceber, né, através ali das atividades que são feitas em classe, através das atividades que serão feitas aí com os Chromebooks e perceber, né, qual a habilidade daquela criança, como que eu posso ajudar, né, essa inteligência aí a aflorar ainda mais e mais, tá? Bom, as inteligências, elas são independentes, né, manifestando-se com mais ênfase conforme o estímulo que recebem. Lembra que eu falei lá no início, olha, tudo é uma questão de estímulo, né, esse estímulo, ele é necessário para que essa inteligência, ela se desenvolva, se desenvolva. Porém, né, todas as nove inteligências, elas são interligadas, ou seja, elas estariam, na verdade, atreladas aí uma à outra. o que leva a crer que todas as pessoas possuem capacidade de desenvolver qualquer uma delas, né, então, se este for, eu marco um modelo, né, quando eu disse lá no início que eu não tinha, né, esse lado do raciocínio lógico, matemático muito desenvolvido, isso não quer dizer que, né, eu não preciso em determinados momentos, né, dessa inteligência, isso não quer dizer que, né, ou seja, tenha esse lado aí muito desenvolvido, isso quer dizer que todas as inteligências, elas vão estar presentes, mas, a depender do estímulo que se recebe, né, algumas, elas irão aí se sobressair diante de outras, né, nas palavras de Gardner, o maior desafio, né, é para conhecer cada criança como ela realmente é, então, eu preciso aí, né, ultrapassar esse desafio de conhecer cada criança como ela realmente é, saber, né, o que ela é capaz de fazer e centrar a educação nas capacidades, forças e interesses dessa criança, porque, às vezes, né, a avaliação, ela é quantitativa, vem ali a nota da criança, você está avaliando a criança através de uma nota, mas, às vezes, né, aquela criança que não foi bem ali, né, em matemático, que não foi bem em história, geografia, uma área em específico, ela pode ter aí aguçado, por exemplo, uma inteligência musical, né, ela pode ter aquilo ali bem desenvolvido, então, como trabalhar isso, né, se dentro de uma sala de aula, às vezes, essas, essas inteligências, né, elas acabam meio que passando despercebidas, né, por isso, o caminho da educação está na personalização aí do ensino, né, então, logo lá no início, eu falo aí sobre essa personalização do ensino, e o que que seria essa personalização? é você dentro da sala de aula conseguir perceber, mas reafirmo, não é uma tarefa fácil, tá, e aí com essa, com os Chromebooks, né, que estão aí nas escolas, eu venho trazer para vocês exatamente essas ferramentas que irão aí facilitar exatamente essa observação dessas crianças, né, onde que cada um aí está se desenvolvendo melhor, tá, bom, a educação personalizada leva em consideração que cada criança tem o seu jeito de aprender, seja através da leitura, de atividades dinâmicas ou até de expressões artísticas, então, cai aí aquela questão, né, como que eu vou conseguir atingir aquela criança? Ela não está conseguindo aprender dessa maneira, ela não está conseguindo aprender dessa maneira, e aí com a chegada aí dos Chromebooks, vem a tecnologia para a sala de aula, vem aí um mundo que essas crianças, que esses jovens, eles já estão inseridos, então, você trazer aquilo que ele já conhece e que ele já está familiarizado e a partir daí você ter essa sensibilidade de, olha, começar a analisar e observar, hum, olha só, Inzo está indo melhor nisso aqui, olha só, Maria está indo melhor nisso aqui, olha, ele gosta disso, ele conseguiu aprender aqui através disso, né, bom, e aí exatamente para, né, trazer essas inteligências múltiplas e essas tecnologias, eu vou trazer aqui duas ferramentas para vocês, tá, uma delas é o Ordual e a outra, né, é o Coquinhos, eu vou falar delas, né, separadamente, eu vou começar com vocês falando sobre o Ordual, mas aí você vai me perguntar, sim, Maria, você até agora aí falou várias coisas sobre as inteligências múltiplas e agora você vai trazer duas ferramentas, eu quero a ligação, né, entre essas duas coisas, exato, com a chegada, né, do Chromebook, a gente sabe também, né, se trata aqui da realidade do nosso município que, né, não tem aí um Chromebook para cada aluno, certo, tranquilo, mas aí você vai receber, né, o carrinho e esse, esse, essa ilha com esses aparelhos, com esses Chromebooks, ele irá aí para a sua sala de aula e quando ele chega na sua sala de aula, o que é que você pode fazer? Bom, você pode, né, trazer aí esses aparelhos para grupos colaborativos, né, e dentro desses grupos, né, ter o cuidado dessa avaliação, olha, vou fazer o grupo A aqui e dentro desse grupo A eu vou colocar alunos, né, com perfis diferentes, aquele que entende mais de tecnologia, aquele que se desenvolve mais em matemática, aquele que é bom em leitura, aquele que é bom, né, em atividades manuais, aquele que tem um perfil de liderança, e aí eu faço esses grupos colaborativos, entrego aí esses aparelhos, certo, e aí, bom, e aí o que é que eu vou fazer depois disso? No desenvolver dessas atividades, nesses grupos colaborativos, cada uma dessas crianças aí irá colaborar para o desenvolvimento dessas atividades, então você não terá um grupo, na verdade, olha, cheio de crianças com perfis de liderança, porque, obviamente, o que é que vai acontecer? elas irão começar a se desentender, porque todo mundo vai querer, não, é assim, é assim, é assim, e aí você tem um outro grupo onde todos têm habilidades aí, lógicos, matemática, lógico, matemática, o que é que vai acontecer? E aí tem uma atividade de língua portuguesa, e aí, vai todo mundo ali, ficar, ai meu Deus, e agora, e agora, e agora, e vem a parte da leitura e da interpretação, não vai ter aquele membro da equipe para poder auxiliar, então, essa é a ideia, o World Wall é uma plataforma bem bacana, eu vou, vou explicar para vocês, depois a gente vai fazer aqui no passo a passo, o que é aí, de fato, o World Wall, mas é importante que vocês compreendam, né, essa formação aí, de grupos colaborativos, né, de pensar, de analisar, antes de montar esses grupos, o que também, né, é interessante, importante, é que você explique para as crianças o seguinte, olha, esse grupo aqui foi montado pela PRO, mas, né, olha só, ele pode ser modificado de acordo com o desempenho de cada um, e não vai existir um grupo, né, com pessoas que vocês julgam aí, que sejam mais inteligentes, inclusive, é interessante que vocês passem aí para essas crianças essa ideia de inteligência, que todos eles são inteligentes, né, mas em áreas, o que, diferentes, é que dentro daquele grupo ali é justamente o que? Para que um ajude o outro, certo? Então, vamos lá, vamos primeiro aqui falar sobre o Orduol. Bom, o Orduol, gente, é uma plataforma que ela é projetada aí para elaborar atividades interativas e imprimíveis, certo? Vocês podem utilizar aí o Chromebook, como também podem salvar essa atividade, porque ela fica lá em PDF e fazer a impressão, né, ela pode aí, o Orduol é uma plataforma que ela pode ser reproduzida em qualquer dispositivo habilitado para a web, certo? E como eu disse, pode ser baixada e impressa aí em PDF. Eu trouxe aqui, na verdade, alguns links, né, de atividades que vamos utilizar, eu vou inclusive mostrar aqui para vocês, a gente vai agora para a parte prática, eu vou tirar aqui, vou só pedir para, deixa eu ver, parar a transmissão, Maria, e puxar aqui para vocês, na verdade, pronto, Maria já, Maria é eficiência pura, gente, a outra Maria, né, que é a minha técnica aqui. Bom, Maria, ela já deixou tudo organizadinho, né, eu já passei os links para ela e a gente vai aqui agora, e o que você vai fazer? Você abre o Google, né, a gente já tinha feito aqui a pesquisa, é só digitar aqui o Orduol, né, do jeito que está aparecendo aqui, dá um enter, automaticamente o Google, né, que nos ajuda aí em todos os perrengues, o que é que acontece? Você vem aqui no primeiro link, crie lições, né, pronto. Anteriormente, o que foi o que a gente já fez aqui, né, a gente já deu uma passadinha, já tinha feito um login, então, se você observar aqui no cantinho, olha, tem aqui o login, direitinho, então, aqui, inscrever-se para começar a criar. peraí ainda, você me disse que tinha links com atividade, como assim se inscrever para começar a criar? Pois é, existe aí, né, dentro do Orduol, a possibilidade de você criar até cinco atividades que podem ser editáveis, né, você mesmo cria a sua atividade, e a parte bacana é que dentro desses grupos colaborativos, cada criança, né, que possui aí um e-mail, ela vai criar, ela tem a possibilidade de também criar cinco atividades que podem aí ser compartilhadas através de links, né, com os colegas dela, então, eles podem construir desafios, então, olha, eu fiz aqui grupos com cinco alunos, então, olha que bacana, dentro desse grupo aí, cada um pode desenvolver até cinco atividades, né, então, não é só o professor, você pode criar a sua atividade aí, lançar como desafio para a sala inteira, né, mas, você também pode incentivar os seus alunos aí a criarem essas atividades, aí vem aqui, né, inscreva-se para começar, eu já estou logada aqui no Google, né, aí eu venho aqui, prontinho, você pode usar, né, você professor aí, pode utilizar o e-mail institucional, então, aqui a gente tem um e-mail que foi criado exatamente para essa oficina, né, então, tá aqui, vou clicar nele, ele vai fazer um login, certo, e aí, a partir desse login, na verdade, que ele é auto, né, explicativo, o site, de fato, ele é auto explicativo, deixa eu só abrir aqui para vocês, como é melhor assim, né, pronto, deixa eu só, prontinho, e aqui, crie sua primeira atividade agora mesmo, aí você clica aqui, clicou, olha só as possibilidades, você pode fazer um questionário, né, uma abra caixa, uma combinação, uma roda aleatória, existem várias possibilidades, de joguinhos que você pode fazer, o questionário, é um dos que mais aparecem aí no Ordual, né, aí você, combinação, roda aleatória, né, aí, vamos botar aqui em combinação, certo, aí você pode aqui, você vem aqui, olha, tá sem título, você vem aqui, apaga, escreve o título, aí você pode colocar, por exemplo, jogo, né, vamos botar aqui, jogo das cores, jogo das cores, jogo das cores, e aí aqui, eu posso colocar, vamos imaginar que seja aí uma atividade de artes, aí a gente vai ver as atividades de produção de texto, mas aqui na hora de criar, vamos imaginar que seja atividade de artes, aí eu coloco aqui, amarelo, amarelo, vamos colocar como o que, é, cor primária, cor primária, aí é que adicionar o novo item, aí eu venho aqui e coloco verde, verde, é uma cor primária, ou uma cor secundária, ó, adicionar um novo item, por exemplo, aí vamos aqui, azul, azul, é uma cor o que, primária, aí eu venho aqui e coloco, né, e aí assim eu vou colocando, aí você vai me perguntar, só cor, eu posso colocar, eu posso colocar outras definições, eu posso colocar, por exemplo, né, vamos imaginar que aqui não fosse jogo das cores, né, mas, por exemplo, separação de sílabas, né, e aí eu coloco aqui, é, as palavras-chave, eu posso, na separação de sílabas, né, caindo aqui na área de linguagem, separação de sílabas, a sílaba pode ser o quê? Olha, monossílaba, trisílaba, né, de sílaba, e aí eu venho colocando aqui, monossílaba, qual seria a definição, palavra com apenas uma sílaba, de sílaba, palavra com duas sílabas, trisílaba, palavra com três sílabas, polissílaba, palavra com quatro ou mais sílabas, e aí eu teria aqui, né, o meu outro joguinho. Vamos continuar nisso aqui, para ser uma coisa base, que vocês conseguirem aí visualizar. Aí o que é que eu venho aqui? Concluir, né, vou colocar aqui esse meu C, só para ficar organizadinho, assim, e aí eu venho aqui, olha, concluído, né, ó, não podem conter itens duplicados, apareceu aqui primária, e aqui também apareceu o quê? Primária, então o que é que eu faço? Eu vou mudar, não vou colocar, vou tirar essa daqui, deixo só essas duas, primária e secundária. Concluído, ó, deve haver pelo menos três itens, então eu vou colocar aqui, né, deixa eu ver, mais um, vou colocar aqui. Verde, vou botar aqui, amarelo, amarelo com azul, né, amarelo, vou botar o sinalzinho de mais, mais, azul, é o quê? Verde, vamos ver se agora vai, olha, prontinho, concluído, salvando a atividade, e aí ele segue, né, tá fazendo o joguinho, porque ele tá construindo, olha, eu posso aqui, inclusive, depois, olha, alterar o modelo, tá vendo? Aí eu venho aqui, já tenho, começar, e aí ele começa, amarelo, mais azul, aí eu venho, arrasto aqui, olha, é verde, ó, tá vendo? Que dá verde, verde é o quê? Secundária ou é primária? Verde é o quê? Secundária, ó, amarelo, aí eu vou aqui, ó, enviar respostas, ó, ele mesmo já faz a autocorreção, então você joga aí esse joguinho, né, encaminha o link para os seus alunos, e automaticamente, eles também já recebem aí a correção, então à medida que ele loga, você pode saber quem fez cada uma dessas atividades, aí tem aqui o link para você poder compartilhar, olha só, e as opções, eu posso ter um cronômetro, contagem regressiva, ó, progressiva, à medida que, quanto mais o tempo passa, aí ele vai, e a contagem regressiva, é a que eu já tenho, né, indicado aqui cinco minutos, ó, aleatório, né, que é o layout diferente em cada jogo, e sempre o mesmo layout, acho que é você que escolhe, fim do jogo, eu posso exibir as respostas ou não, então é interessante que a gente exiba aí as respostas para os alunos, e aqui embaixo eu tenho uma tabela de classificação, então os alunos, eles irão entrar, irão colocar aqui, né, vão entrar por e-mail, e aqui ele vai ter o nome, a pontuação aqui, e o tempo, então você também vai saber, quem fez aí a sua atividade, quanto tempo, cada uma dessas equipes aí, cada um desses seus alunos, levou para isso aqui, certo? Então, olha, eu posso exibir todos, alterar modelo, bom, voltando aqui, aqui é o meu login, tá vendo? A minha escola, dentro dessa aqui da minha escola, você clica aqui, né, eu não estou vinculado, mas eu posso aqui fazer, né, acrescentar os meus alunos, cadastrar aí os meus alunos, idioma e localização para vocês, agora não é interessante, deixa eu só puxar isso aqui, e eu posso, aqui meus resultados, certo? Aqui, você ainda não compartilhou nada com os seus alunos, então se eu tivesse aqui, né, compartilhado alguma coisa com os meus alunos, estaria logado aqui. Bom, esse é o primeiro passo para que você conheça aí o World Wall, eu posso aqui, olha, jogar fora, não gostei, né, quero pegar outros resultados, eu quero me desfazer aí de um jogo, aí tenho que classificar por criados, tá vendo? Dos jogos que eu tenho, como eu não compartilhei nada com ninguém, então eu não tenho aqui resultados. Bom, dentro do link aqui desse vídeo, da descrição desse vídeo, vocês irão visualizar, na verdade, alguns jogos, né, que já foram aí disponibilizados para vocês. mas se já teriam aí esses jogos disponíveis, o porquê, né, de eu ter trazido aí esse passo a passo do início, porque é interessante, né, essa atividade coletiva aí dos alunos criarem a própria atividade, porque assim, algumas vezes a gente pega o caderno, pede para o aluno, olha, construa aí uma questão sobre esse assunto, mas com tanta tecnologia, com uma ferramenta tão bacana que é o World Wall, né, e com os Chromebooks aí em sala de aula, e se cada um construir a atividade, fica muito mais interativo, porque agora eles podem compartilhar em tempo real aí com os colegas, então vocês podem fazer, né, com que uma equipe lance aí as perguntas para o outro, e assim sucessivamente, e também que cada um aí pesquise dentro do próprio World Wall, né, então eu vou trazer aqui para vocês algumas atividades que já estão prontas, né, é um quiz aqui sobre produção de texto, e aqui tem, olha só, compartilhar, você pode compartilhar esse jogo aqui com, né, esses alunos aí, esses e-mails que você já cadastrou, então vamos lá, começar, né, nome que criamos, né, para o texto, qual é o nome que criamos para um texto? Será que é ponto final? Então percebam que dentro do World Wall, você também pode fazer essa busca, então tem a opção de você fazer a busca, eu vou mostrar os jogos, e depois volto para poder mostrar aí essa busca para vocês, então o aluno, ele vem aqui, ó, é o título, pronto, olha só, automaticamente já aparece, essa atividade foi criada por mim? Não, esse quiz, ele não foi criado por mim, ele foi criado aí, né, desenvolvido por, ó, Nicole Coelho, então eu posso clicar aqui, olha, e ver as atividades, sabe, no Professor Brasil, tem 212 atividades que são públicas, aí você também pode me questionar, mas peraí, né, Maria? Lá no início da oficina, nessa parte do World Wall, dessa ferramenta, você disse que cada um, ele pode aí criar, na verdade, cinco atividades, mas, né, quem se interessar aí, pode depois procurar a assinatura, eu aconselho que você, dê uma garimpada, procure aí, para não ter esse gasto, né, até porque existe a possibilidade gratuita, que é de até cinco atividades, não imagine só, você, professor, cria cinco atividades, dentro da sua sala de aula aí, com 30, 25 alunos, 35, tem aí, né, a possibilidade de cada um criar a sua atividade, e aí você pode trazer essas atividades para dentro do seu perfil, mas criadas por você, você pode até cinco, aqui você vai ver a popularidade de Nicole, certo? E aí você volta aqui, para criar a atividade, está vendo aqui, você usou um de seus cinco recursos, está vendo? Então, eu já sei que eu utilizei isso aqui, ó, aqui tem aqui os modelos profissionais, que são as pessoas, né, que já fazem isso, vamos lá. Voltando aqui para o site, né, aí tem aqui também as explicações do que é muito fácil, se realmente é um site, que ele é auto-explicativo, e é bem tranquilo de vocês fazerem, certo? Bom, tem uma outra, um outro jogo aqui também de produção de texto, estouro de balão. Por que que está, está trazendo, essas várias possibilidades? Para você ver que dentro de produção de texto, né, foram desenvolvidas aí o que? Várias possibilidades. Aí aqui, ó, começar. Aí, olha só, como esse já é diferente, né, então ele traz aqui o nível um. A medida que o aluno, ele for passando, ó, está vendo? Ele vai evoluir. Então, no nível um, o que é que acontece? Você vê um trenzinho, né, e aí tem o que aqui, ó, os balões, personagens, né, ó, toda história possui o que? Aí eu vou estourar. Ó, caiu, aí eu venho aqui, esse aqui já não vai dar mais tempo, está vendo? E aí, já tem aqui a minha pontuação, e assim, ele vai indo, né, então, ó, nível dois, o que é que vem para o nível dois? Então, isso aí dá a ideia para a criança, que ele está o quê? Evoluindo, e também, ó, a questão da leitura. Então, quando eu disse lá, deixa eu clicar aí, ó, não cair no lugarzinho, né, então você vai, ó, já não dê, estava errado, ó, dá a possibilidade do seguinte, dentro daquele grupo colaborativo, tem uma criança que ele ainda não desenvolveu completamente, essa habilidade aí da leitura e da escrita, mas tem um coleguinha que vai lá e vai ajudar ele, diz assim, olha, não vem aqui, eu vou te ajudar, vamos aqui juntos. Então, cada um, não, esse aqui já tem mais habilidade com os jogos, porque ele já pratica isso aí em casa, então ele já vai conseguir, então, cada um vai fazendo aí a sua parte dentro dessa atividade, tá? Então, olha, percebam que a medida que vai passando, ó, ó, já não consegui cair, e já foi, então, o próprio professor, ele pode fazer isso aqui com o aluno, né, conseguir aí desenvolver essa relação interpessoal com a criança. Então, vamos para mais um joguinho, um joguinho aqui de produção de texto, tá? Então, vamos lá, abrir aqui, mais um aqui para vocês, né, vamos lá. É uma outra, aqui já é uma outra atividade de você abrir a caixa, né, então você vai abrir a caixa aqui, ó, hoje você recebeu um convite para jogar futebol num time famoso, e aí você pode criar o quê? Um texto a partir disso aqui. Então, olha, cada um, ó, João vai, né, construir um texto sobre isso aqui, pronto, pronto, agora é a sua vez Mariana, e Mariana vai lá e escolhe o número oito, por exemplo. hoje você acordou o invisível. Então, dentro do grupo, né, cada um pode construir um texto, debater sobre isso aqui, né, sobre esses temas. Então, existem várias possibilidades. Aí, né, você vai me dizer o seguinte, sim, Maria, mas dentro do Word. Wall, eu só consigo, né, produzir, né, essas atividades com produção de texto? Não, você pode vir aqui no Word. Wall também, olha, e tem a parte de você pesquisar, você pode atualizar e pesquisar, é isso? Então, tem essa parte inicial, ou você pode, ah, eu não estou conseguindo, estou olhando aqui, estou olhando, olha a minha escola, tem tudo aqui, o plano escolar, criar atividade, comunidade, aviso de, você pode desconectar, termos de uso, recursos, tem os idiomas, e você também pode pesquisar aqui, ó, não estou conseguindo encontrar a atividade que eu quero. Aí, você pode voltar lá no Google, ó, que bacana, você volta no Google, e bota assim, Google, desculpa, você vem aqui, já digita, atividade, ciências, desculpa, digitei aqui errado, atividade de ciências, né, corpo humano, vou direto aqui, corpo humano, corpo humano, né, o Word. Wall, não quero demorar pesquisando, vem aqui, o Word. Wall, automaticamente, ele já te joga aqui, né, em atividades para o corpo humano, dentro do Word. Wall. E aí, ele vem para essa aba aqui, você procurar atividades públicas, né, e aí você pode digitar aqui qualquer atividade, tipo, suma, ó, cliquei, e aí ele vai te dar joguinhos aqui, possibilidades, olha, de atividades que são públicas, que você pode utilizar. A sua atividade, você pode disponibilizar pública, e você também pode pesquisar aqui dentro do Word. Wall. Está vendo aí? Existem várias possibilidades. Mas vamos voltar aqui. Outras, né, que vai estar aí o link para vocês, uma outra atividade de produção de texto, que o aluno pode utilizar aí para a produção de texto. Ó, virou, ó, estava no parquinho? Quando? Né, e aí eles podem interagir dentro desse grupo colaborativo. Aí você vai dar um tempo, estipular, né, e aí vai mais um, ó, anel brilhante. e aí essa construção coletiva aí, né, desse texto. E aí, mostrei, para. Ó, e aí vem mais um. O anel era mágico, eu estava, e aí percebam que essa produção de texto, ela será o quê? Coletiva. Tem um Chromebook ali, tem o Word Wall aberto, e tem um grupo de alunos que irá o quê? Construir, né, essa atividade de forma coletiva. inclusive dentro do grupo, eles podem elencar aí quem será o escriba, quem é que vai começar aí a escrever esse texto, certo? Um outro quiz, né, sobre pontuação de texto. Ó, produção de texto, pontuação, produção de texto, que é aquele, o link, na verdade, foi o mesmo que estava lá no início, acabou que a gente duplicou aqui o link, mas não tem problema não. Tá? Bom, agora a gente vai passar aqui para o Coquinhos, né? O Coquinhos é uma plataforma virtual, vou colocar aqui o material já para vocês do slide, voltar aqui para o slide, né? Pronto. O Coquinhos, deixa só Maria tirar aqui a página do Google e lançar o Coquinhos para a gente. O Coquinhos, na verdade, é um site que fez aí, né, uma copilação desse, de vários joguinhos, jogos 3D, e também você tem a possibilidade aí dentro do Coquinhos de fazer o quê? De pedir, solicitar você, enquanto professor, você pode ir lá, ou enquanto aluno também, manda uma mensagem para eles, e diz, olha, eu quero um jogo sobre formas geométricas em 3D, né? E aí eles vão analisar o seu pedido e irão fazer aí, né, essa análise de material. Diz assim, olha Maria, e vão te dar uma devolutiva, olha Maria, a gente analisou o seu pedido e desenvolvemos esse jogo aqui, ou encontramos aqui na rede esse jogo que atende o seu pedido e colocamos disponível aqui, né, no nosso website. Vamos lá, eu vou mostrar aqui agora o Coquinhos para vocês, né? Aí a mesma coisa, você abre o Google lá, coloca aqui, ó, Coquinhos. Aí pesquisou, né, aí, Coquinhos, jogos educativos, tá vendo que já aparece aqui? Prontinho. Aí você vem aqui, olha, Coquinhos, jogos educativos online para crianças. Bom, uma outra possibilidade que o Coquinhos tem, né, é que os jogos, já aparece aqui de cara, você pode procurar os jogos aqui, concordo, por idade, né, três anos, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, né, quinze anos e adultos, né? Então ele classifica aqui por idade, olha, e por temática. Então tem a área de matemática, de digitação, inglês, letras, adição e subtração, tem a parte de tabuada, de ciências, né, sociais, atividades de colorir, pusgler, né, que é matemática, desculpem aí se a, a, a pronúncia do inglês não foi correta, né, tem jogos da memória, de tabuleiro e música. Então ele tanto é dividido aqui, né, por idade como por área, né? Dentro lá do Ordual, ele tem essa divisão por áreas, né, mas aí você vai pesquisando para ver o que mais se adequa aí com a sua turma, já que no Coquinhos não, no Coquinhos ele tem essas duas possibilidades, você pode pesquisar por idade, pode chegar aqui a, a minha turma, né, o perfil da minha turma aqui, né, de modo geral, se a gente for tirar uma média, seria um aluno com 10 anos. Aí eu venho aqui, clico, né, em 10 anos. Pronto, né, aí você vai fechar isso aqui, porque não interessa para a gente aguardar, pronto. Jogos para crianças de 10 anos. E aí ele vai trazer em várias áreas, então aqui a gente tem, olha, 248 animais, né, jogo de medição de ângulo, né, palavra cruzada de ossos, pac-meia de frações equivalentes, aí você, hum, bom, 10 anos aqui não está legal ainda, essas atividades, ela ou está muito avançada, ou não está, e você vai adequando isso aqui ao perfil da sua turma, né, e aí você pode pegar o link e lançar aí, né, no grupo que você fez para os seus alunos. Ah, não, eu vou, 10 anos está uma coisa muito avançada, eu vou trazer aqui para 8 anos. Pronto, 8 anos, vamos ver aqui? Olha, Nanograma na Fazenda, Tabuada do 7, Multiplicação da Ninja, olha só, Construindo um Robô de Multiplicação. Ah, pronto, esse aqui já se adequou mais, aí eu venho aqui, né, olha, Construindo um Robô de Multiplicação. Gostei da ideia aqui desse jogo, quero conhecer um pouquinho mais. Venho aqui e clico, né, é importante que antes de você lançar tudo isso para os seus alunos, que você tenha, né, esse conhecimento prévio, né, você sentar, dar uma olhada, dar uma pesquisada do que cada, né, cada um desses joguinhos, eles possuem e se eles se adequam aí à realidade das suas crianças, né. Construindo um Robô de Multiplicação, aí tem aqui, Jogo da Tabuada do 2, ah, hoje eu trabalhei com eles a multiplicação, por exemplo, com triplo, vou colocar aqui, Tabuada do 3, inclusive tem algumas aulas disponíveis aí, gravações, para essa triplo, né, aí eu tenho aqui, pronto, ó, eu voltei para aqui, por que foi que eu voltei? Olha, porque ele vai trazer todos os joguinhos que tem aí a Tabuada do 3, aí eu quero continuar com o Robô da Multiplicação, ó, aí eu volto para aqui, aí eu venho aqui, agora o quê? Jogar. Se eu escolho uma outra aqui, ele vai me dar outra gama de possibilidades que tem o quê? A Tabuada do 5, mas eu já quero aqui essa do Robô, pronto, eu já sei que contempla, então eu venho aqui construindo um Robô da Multiplicação, aí eu espero esse jogo carregar. Diferente do World Wall, o Coquinhos, eles têm, ele tem o quê? Vários jogos que são desenvolvidos aí por várias outras plataformas, né, só que o Coquinhos, ele faz o quê? Ele busca, olha, são jogos educacionais, pronto, eles testam esses jogos e trazem aqui, colocam aqui dentro de uma única plataforma digital, certo? Escolha a multiplicação que você quer treinar, aí você vem aqui, né, olha, 2 vezes 8, né, aí eu não, dá quanto? Eu vou pegar essa calculadora aqui, dá 16, aí eu venho aqui, ó, 16, tá? Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir, eu acredito que não, mas à medida que você vai clicando em cada um desses números aqui, vai dando aquele bipzinho de robô, aí pronto, ó, e aí eu vou seguindo, e vou seguindo, e vou seguindo, isso aqui é para exemplificar como você pode fazer essa busca aí, ou por idade, ou por temática diária, né? Bom, vamos partir aqui agora, concordo, separamos, né, alguns links aí para vocês, aqui tem a corrida da forma geométrica, né? E aí você acabou de trabalhar com eles as formas geométricas e mostrar aqui como cada um tem, né, o seu formato, vamos trazer esse joguinho para vocês, para eles exercitarem dentro do grupo, né? Então, é importante também, né, conversar com eles sobre a importância aí do uso coletivo, tem ali um Chromebook para aquele grupo, e dizer que, olha, todos devem compartilhar, né, essa ideia aí de compartilhamento desse aparelho tecnológico, esse aparelho tecnológico, aí começa o joguinho e aí você vai, você pode, inclusive, pedir para a tela, aí você dá o play aqui, tá vendo? Ó, aí você dá o play, ops, já errei, não fui rápido o suficiente, ó, aí você vai com, vou de novo, ó, voltei para o do meio, ó, e aí ele vai, na verdade, ui, errei, né, isso aí, na verdade, vai fazendo com que eles, né, comecem a compreender que cada uma dessas formas geométricas aí, ela irá, ela irá, na verdade, se adequar a cada um desse formato, então, o que é redondo, ele não vai entrar ali na parte do triângulo, então, tudo isso aí vai colaborar com, né, o desenvolvimento da aula de vocês. aqui uma outra, né, atividade para vocês, que eu trouxe, né, tem aqui, complete a sequência, né, então, perceba que a gente saiu lá da área de geometria, né, da área, né, dos formatos geométricos, a gente cai aqui em sequência matemática, então, tem 37, 47, e você vai, 67, 77, 87, então, a gente trouxe ali uma atividade, né, que dá essa ideia ampla, né, de situação aí espacial, de formatos, né, geométricos, e já cai aqui em um raciocínio lógico matemático, então, 37, 47, 67, aí começa, né, a aguçar, permite a discussão entre eles, a conversa entre eles, e dentro desses grupos colaborativos, às vezes, por uma questão mesmo de convivência, tem um aluno que já não conversa tanto com o outro, que já não tem tanta interação com o outro, e aí já possibilita que um peça ajuda, e aí um diz, não, todos terminam em 7, então, o segundo número aqui é 7, e aí você, será que é isso mesmo? Será que é essa a chave? Aí, ah, não, se tem 37, está diminuindo, é uma sequência, como é isso? E aí, eles irão conversar, debater entre si, então, qual é o próximo número? O próximo número será o, ó, clico aqui para poder escrever, 57, né, e aí, se está certo, né, ó, aí, pronto, ó, já construiu aqui alguma coisa, e aí percebam, né, que, qual é a evolução? Construir o espaço aqui, então, 85, na outra, né, tinha ali, terminando em 7, essa aqui já termina em 5, 85, 75, 65, 55, 45, e aí, pedir que eles pensem, né, raciocinem, debatem ali com um colega, se for necessário, usa aqui o caderno, vamos pensar aqui todos em coletividade, né, olha, quem é que é bom nessa parte aqui de vocês, vamos lá, por que que você pensou assim? E aquele que já não tem aí nessa inteligência, né, lógico, matemática, tão aguçada, vai perceber que tem um coleguinha ali, que tá mostrando pra ele, na linguagem dele ali, dentro da realidade dele, como que essa conta matemática, ela foi feita, então, você tem um aparato tecnológico aqui, você tem um jogo, faz parte, sim, da vida dessas crianças, porque hoje, né, com a internet, com os aparelhos, celulares, né, e até aquela criança que não possui esse aparelho tecnológico em casa, que não possui essa internet em casa, vai estar ali, né, disponível pra ele, naquele momento, essa realidade também, essa igualdade ali dentro daquele grupo, então, todos estão tendo acesso a esse mesmo aparato tecnológico, a essa tecnologia da internet, acesso a esses jogos, Então, naquele momento ali da sala de aula, de compartilhamento de conhecimento, né, de compartilhamento de vivência, todos os alunos estão tendo acesso às mesmas coisas. Então, colocar pra que eles raciocinem, pra que eles pensem sobre esses resultados, então, tem aí 85, 75, 65, 55 e 45. Então, obviamente, a gente, enquanto educador, sabe aqui qual é o resultado, mas vamos imaginar que o aluno coloque aqui que não é 35, mas que ele coloque, por exemplo, 25, né, e aí, é o momento, seu momento de intervenção, de voltar ali, não, mas por que que você colocou aqui 25, né, vamos ver se tá certo, permitir o erro, né, então, olha, ele já mostrou aqui que tá errado, aí, olha só, vocês não acertaram, mas por quê? Vamos pensar aqui, onde é que tá o erro? Vamos pensar todo mundo, não, né, colocar o erro como uma coisa assim, absurda, mas como uma coisa comum, né, errou, vamos tentar outra vez, vamos tentar aqui mais uma vez, olha só, o site possibilita, né, acertar, tentar outras vezes, tentar até você conseguir, né, e não colocar, não, foi por culpa dele, não, vamos, todos aqui na coletividade decidiram por isso, então, olha só, o erro, ele foi coletivo, mas vamos tentar mais uma vez, até a gente conseguir encontrar, e descobrir aonde foi aqui, né, o nosso equívoco, então, vamos lá, ó, pronto, já construímos aqui uma casinha, e aí percebam, né, que é o quê? Qual é? Qual é a mudança aí? A mudança em todas essas sequências, é o quê? de 10 em 10, então, permitir que eles descubram aí, né, olha só, o que vocês perceberam que foi mudando aí, de uma página para outra, certo? Vou colocar aqui mais um jogo do Coquinhos, né, que eu trouxe aqui na área de matemática, todos aparecem essa, essa, essa questão de você concordar, obviamente, eu já fiz a leitura antes, e aí você vem aqui, ó, padrões de forma, então, eu trouxe aqui a questão, né, essa chave aí do 10 em 10, né, essa sequência, né, lógico, matemática, e voltamos aqui para formas geométricas, mais um joguinho aqui de formas geométricas, vamos lá. E aí tem aqui, né, o anúncio, pronto, aí você vem aqui, ops, ó, você pula o anúncio, em alguns, alguns sites, né, e é normal que a gente encontre aí nos sites esses anúncios, ó, pulou o anúncio, aí depois você pula o anúncio, você tem acesso ao jogo, aí vem aqui, ó, prontinho. Começar. Pai em inglês, mas também, né, se dentro da escola de vocês, dentro da unidade escolar, tem essas aulas, ou senão vocês podem também trabalhar isso, olha, o que será que vem aqui? Olha, não precisa a gente fazer a leitura, mas a gente está percebendo que existe aqui uma sequência matemática, estrela, quadrado, não é isso? Olha, tem quantos lados isso aqui? Pronto, aí depois repetiu a estrela, depois veio o quadrado, depois veio o quê? Em quantos lados tem isso aqui? Olha, um, dois, três, quatro, cinco. O que é que vai entrar aqui agora? Apareceu esse verdinho aqui agora? Olha, foi uma estrela, ó, é o quê? Uma estrela? Não, ó, aí você vem aqui, faz o quê? Escolhe e pede que eles, olha, coloquem aqui. Vamos para o próximo, concordo também, e aqui tem o quê? Uma mágica batalha, o quê? Da matemática, ó, é um joguinho, parece até um jogo de videogame aí, mais antigo, parece até o Mario, né, o Mario Bros antigo, e aí você coloca, você vai escolhendo as opções, tá vendo? E aí você vai deixando, na verdade, que o aluno, ele comece a descobrir cada uma dessas possibilidades. A diferença em cada uma dessas plataformas, deixa eu até fechar aqui essa, essa aba, para eu voltar para vocês, a diferença, né, em cada uma dessas ferramentas aí, para vocês, é o seguinte, que dentro do Coquinhos, né, que é uma web que surgiu aí em 2012, olha só, né, dez anos aí já, com o objetivo de coletar jogos educativos, diferentes entidades, com o propósito de agrupar esses recursos em um único lugar, a diferença aí do Coquinhos, na verdade, para o World Wall, é que dentro do Coquinhos, você pode solicitar, né, a criação desses jogos, ou que eles busquem aí na rede, esses jogos. Já no World Wall, tanto você, né, quanto os seus alunos aí, você pode construir esse material, né, dentro do World Wall, né, é muito mais intuitivo, e no Coquinhos, é, é, faz muito mais, a área deles, digamos assim, né, possibilita que eles tragam aquela realidade aí dos jogos, que alguns já utilizam aí dentro do, de suas casas, com os aparelhos celulares, né, com os smartphones, e aí o Coquinhos, né, tem aí essa realidade virtual, e o World Wall vai trazer aí um outro lado para eles, eles já não vão já utilizar o material pronto, eles irão criar esse material, então existem aí essas duas possibilidades, que podem ser utilizadas aí com os Chromebooks, né, sabendo que, né, na maioria das escolas aí, não tem como, dentro de uma sala de aula, um Chromebook para cada aluno, até porque pode ser que um outro professor tenha te pedido aí, tenha pedido a utilização no mesmo período que você, e para que vocês consigam aí, né, utilizar esse material da melhor forma possível, eu trouxe aí essa possibilidade dos grupos colaborativos, dos alunos, né, criarem, produzirem aí, em coletividade, de você conseguir aí essa educação, né, esse ensino particular, esse mostrar que cada um tem essas possibilidades, certo? Deixa eu só ir passando aqui para vocês, né, continuando, tem aqui as explicações do Coquinhos, que esses jogos, eles são exibidos na web, eles não são próprios da plataforma, como eu já falei para vocês, mas que são criadores, né, de jogos educacionais, de videogames e plataformas de jogos, por isso, essa semelhança aí, com esses jogos que já são disponíveis aí na rede, e é só você conversar e dizer assim, olha, lá na rede, existem aí vários jogos, mas eu trouxe aqui para vocês jogos semelhantes àqueles, né, mas que vocês irão aprender esse conteúdo que a gente acabou de ver, e aí a sua aula vai ficar ainda mais dinâmica, mais lúdica, né, e os alunos vão, né, se apaixonar ainda mais, por essas ferramentas, né, e por esse Chromebook que está sendo disponibilizado aí para vocês. Esses links, né, dos jogos aí do Coquinhos, né, também vai ficar disponível aqui para vocês, vocês podem acessar, compartilhar, mas são apenas sugestões, e que vocês podem também, né, buscarem os jogos que se adequem aí à realidade da sala de aula de cada um de vocês, porque, né, compreendo que a realidade de cada sala de aula aí, né, vai falar mais alto, que não adianta, né, dizer assim, olha, use esse jogo aqui que vai dar certo, que você precisa analisar a realidade dos alunos de vocês, e ver o que se adequa ou não. E, né, no caso do Word of All, aí você pode criar partindo aí do que você entende que os seus alunos estão precisando nesse momento, tá? Um recadinho aqui, né, que eu geralmente dou aí para os alunos da rede, mas que também irá ficar aí para vocês, nesse momento tão delicado que ainda estamos vivendo, não vamos esquecer de lavar as mãos, usar o álcool em gel e usar máscara. Me desculpem, né, por qualquer coisa que eu não tenha aqui contemplado na minha fala, mas foi feito da melhor forma possível, eu me esforcei da melhor forma possível para entregar o melhor para vocês, por acreditar que vocês merecem aí o melhor, né, da professora Maria. Até, né, o nosso próximo encontro aqui, fico muito grata de ter passado esse momento com vocês. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Cheiro! Cheiro!